Caralho, eu ouvi um barulho, mas não ouvi de onde que veio, devo procurar, tomei já. Venha uma boa noite. Vamos lá. Se o jogo é mais legal, eu vou jogar com mais gente, to vendo, um sozinho, muito rápido. Salve! Sério, pô? Nossa, meu... Meu sim, de vez em quando, umas coisas quando estão na parede, o cara dá umas travadas na parede. Sentei dar umas travadas, mas tá rodando até bem. Tô testando aqui pra ver como é que vai o bagulho. Não sou muito de Battle Royale pra jogar solo, né? O único Battle Royale que eu jogo solo é o... É o Code Mobile. Meu, é um Ryzen 5, 24 GB de RAM. 1660 Ti. De 6 GB. Eu sinto, na hora que ele deu uma gargalada, na hora que eu fui pegar o... Pulei na parede, ele deu umas travadas, deu umas... Umas bugadas. E a hora que eu fui me alimentar da mulher ali, né? Coisa ali também deu umas travadas. Mas fora isso, foi só também quando deu umas travadas. Só que deu essas travadas e depois parou. Só que achei um pouco desbalanceado, toma dois tiros e morre. Pulei. Ué, nem sei qual que é, na verdade. Deixei de jeito que o jogo escolheu aqui. Eu nem sei qual a configuração que ele escolheu pra mim. Escala de resolução, 100. Agora avançado que... Tá no média. Melhor achar no médio. Melhor achar no médio. Não sei. Depois vai que bota no ultra e o jogo começa a gargalar, travar tudo. Travar tudo. Bugar inteiro. Não sou muito de gráfico também. Eu gosto de jogar um jogo que não me atrapalhe. Eu jogo de boa, que não fique me atrapalhando. Fique travando. Se rodar no médio, tá bom. Os gráficos do cabelo é horrível nesse jogo. Cara, acho que vou parar aqui. Tá foda. Tô caindo muito junto dos caras e tomando no cu já. Tem muita gente de gente, né? Tem muita gente de gente, né? É, mas hoje eu tô achando que tem pouca gente, pelo jeito. Olha, até a hora que viu, né? O personagem deu uma... Deu uma travada e continuou. Não dá pra personalizar o estilo do personagem. Consegui não dar. Consegui desce, quer dizer. Ficou só o cosmético depois, né? Não consegui matar ninguém, não consegui. Eu tenho um tiro nos caras ali só. E agora o outro me pegou desprevenido que eu nem vi. Tchau. 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 roupa, as coisas assim da fazendo né quero sangue um pouco desbalanceado, os cara não sei ou estou com muito lag os cara dão um tiro em mim já bagaça na minha cara toda eu vou pegar eu vou pegar Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê mais um? Não sei se é bom ou não é ruim, não sei na verdade o que é bom e o que é ruim nesse jogo. Tô achando uma arma rápida e uma arma 12, eu não sou bom de sniper. Por isso que eu fico pensando. . . . Tchau, tchau. 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 Eu acho que não vai tão pra frente. Eu tenho um por aqui. Caraca, tá spamando essa porra. Tchau. 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 Meia meioca ali fica... Vamos lá. A meioca ali é foda. A meioca ali o pessoal se mata. Os quatro e cinco juntos. A entidade está aqui atrás. Eu acho que tem o botão errado. Vamos lá. 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 Ai ai Amém Boa sorte 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 Tchau.